A Fira Viana Rieper Foi professora na Faculdade de Educação da Unicamp Universidade Estadual de Campinas É uma das principais referências no Brasil em educação e tecnologia Ao longo da sua carreira, atuou com a informática educacional Ambiente computacional na escola Linguagem de programação logo e formação continuada de professores Na década de 70, conheceu o Samuel Papert nos Estados Unidos Tendo participado de seus cursos Foi a interlocutora que trouxe Papert ao Brasil Para apresentar a metodologia logo Este vídeo registra parte de sua experiência E contribuição para a cultura digital na educação Nós estamos aqui com a professora Fira Rieper Para falarmos sobre a experiência dela no projeto Ciência na Escola E de todo esse acúmulo e legado que ela nos deixa na educação Com mais de 30 anos dedicado à educação, ao compartilhamento do conhecimento A formação de docentes, de docentes Em 73, a senhora teve a oportunidade de estar lá no MIT Em 73, o MIT estava começando uma divisão de pesquisa em educação O professor Samuel Papert, que estava dando um curso em criatividade Ele me aceitou como ouvinte Ele estava começando logo, era no computador grande Não existia tartaruga, era uma flechinha no fósforo verde Tinha um texto do Papa que dizia Em vez de ensinar matemática, vamos ensinar as crianças a fazer matemática Ele se formou na África do Sul Ele foi fazer doutorado de matemática na Inglaterra E depois ele foi trabalhar na equipe do psicólogo Jean Piaget Em Genécia Aí eu vi um menino, mais ou menos de uns 9 ou 10 anos, trabalhando E com uma intensidade, com uma curiosidade E aí eu comecei a ver o logo com esse menino Então, quando eu voltei ao Brasil Eu fui trabalhar num projeto da matemática E que eu era a educadora, o resto era tudo matemática Eu conversei com o Biratã D'Ambroso Que era diretor do Instituto de Matemática da Unicamp E aí o Biratã resolveu convidar o Seymour Papert Que era da área de educação Mas convidar também quem trabalhava com ele Que era o Marvin Mees Com o nome de peso na área de inteligência artificial Que era uma área extremamente nova naquela época Nós estamos falando da década de 70 Eles passaram aqui um mês dando palestras no IMEC Sobre o programa tanto de inteligência artificial Como o programa do logo Que estava começando lá A primeira coisa que nós fizemos Foi traduzir o livro do Papert sobre o logo Havia essa crença Que realmente o trabalho com o computador Poderia empoderar as crianças Do raciocínio matemático e do raciocínio lógico Nós estamos falando do computador pré-mouse Era o computador em que você digitava os comandos E apertava o Enter Então nessa época a gente formou o projeto Eureka Apresentado para a Secretaria de Educação de Campinas E foi aceito como parte da Secretaria de Educação Depois teve uma escola, uma pré-escola pública A diretora abarcou e as professoras A gente foi formando as professoras E elas foram trabalhando com os alunos Era o misto de Montessori Que dá aquela responsabilidade reajustada para os alunos E o logo que levava os alunos A ter um interesse enorme no computador Mesmo tendo dificuldade de digitar Era impressionante o interesse deles Em conseguir fazer alguma coisa no computador E eles digitavam E a professora incentivava que eles fizessem os gestos Em pé, por exemplo, eles vinham para a frente, para a direita Então eles levantavam, andavam para a frente, andavam para a direita Para sentir o que eles tinham feito Mesmo para os adultos Era o início de computação Eu ouvi, às vezes, no corredor da faculdade de educação Algum professor falou Ah, meu filho nunca vai pegar no computador E o logo veio como uma coisa a mais Que realmente leva à matemática Quando você vê a lógica Os pressupostos da lógica Você vê que realmente é o pensamento humano E leva a ideias que são mais complexas Como a ideia de recursão E no logo você faz uma recursão Que é extremamente intuitiva E extremamente descritiva Talvez eu não tivesse feito o curso da Montessori antes E entendido o que era matemática Eu não tivesse me apaixonado tanto pelo logo Aprendido as potencialidades do logo O Pierre Lucie E foi uma pessoa importantíssima Porque ele tinha uma visão do método científico Embora não tenha sido cientista E uma visão de explicar a física pelo método científico E aí você ensina a física como ciência Mostrando aos alunos os experimentos científicos E eu acho que o Pierre Lucie, no fundo Foi um dos que ficou na minha memória Para fazer o Ciência na escola Eu voltei a trabalhar com a Prefeitura Quando o Brito Cruz Reitor de pós-graduação da Unicamp A gente resolveu fazer um projeto Sobre ciências Aí pegando as ideias do Lucie Em vez de ficar aprendendo ciências Fazer ciência E fazer ciência que realmente importasse E eu vou citar duas pesquisas Que eu acho que foram extremamente interessantes Uma foi uma oitava série Alunos de oitava série No turno da escola pública Eles foram pesquisar Na Delegacia da Mulher Levantaram 800 B.O.s Na Delegacia da Mulher Quem é o agressor Quem é o agredido E qual o motivo da agressão Eles, além da pesquisa Da Delegacia da Mulher Eles fizeram uma pesquisa Sobre a situação da mulher no Brasil E a situação da mulher internacional Uma outra Alunos de quarta série Eles foram estudar poluição E eles tinham um córrego do lado da escola Eles foram lá Tiraram fotografias Catalogaram o tipo de detritos Que encontraram lá E depois Que eles chegaram à conclusão De que isso estava prejudicando o ambiente Fizeram um trabalho com os pais E com as casas vizinhas ao córrego Para não jogar lixo no córrego Ao usar isso Eles quantificaram Usaram estatístico Ou seja Eles aprenderam uma série de instrumentos De pesquisa Para conseguir levantar esses dados E ter uma resposta Ao problema De a poluição Do riacho Que passava perto da escola Quando a pessoa começa a raciocinar Organizar aquele conteúdo E começa a pensar de maneira Construtiva Ela consegue mudar a realidade É aí que está a importância Do método científico Desde o ensino fundamental Você está certíssimo Porque no fundo O que é o método científico? É você for olhar alguma coisa Você não só olhar Ah, isso está acontecendo Mas por que está acontecendo? Primeira coisa que você tem que saber É o que está acontecendo Naquela época Não tinha celular com câmera Você ia lá A gente comprou umas câmaras baratas Distribuímos pelos professores E eles iam lá e tiravam fotos E depois na classe Eles passavam as fotos E iam analisando Olha, tem isso Tem aquilo Eles iam falando Catalogando o que as fotos revelavam Então, são coisas que hoje A gente tem, por exemplo Aquele, o Freud Que foi morto nos Estados Unidos O caso em volta dele Não teria tido As proporções que teve Se não tivesse uma pessoa Que filmou os nove minutos De agonia dele Quer dizer, o cara Que documentou o Freud Ele fez um documento De natureza sociológica Impressionante Mas, para introduzir as crianças É, em vez de você aprender Memorizando Você documentar uma realidade Você quantificar essa realidade E tentar explicar Por que que essa realidade existe O que era importante No ciência na escola Era você tentar fazer com os alunos Uma pesquisa Que fosse real Mas, aprenderem a fazer pesquisa No nível que elas conseguiam Com estatística Com princípios da metodologia científica Por exemplo Uma professora Pegou o IDH De Campinas Ela discutiu com os alunos Levantou com os alunos Qual eram os parâmetros Que o IDH Eles montam um questionário E vão Perguntar para os vizinhos Esse IDH Do entorno da escola Ninguém tinha feito Porque o IDH É feito macro Então Era uma pesquisa real Porque ninguém sabia Qual é o IDH Em torno daquela escola X Eu vou contar uma história Que é Mostra Porque às vezes você diz Ah, isso funcionou Então a gente pode repetir Não Não pode Há momentos pedagógicos Que acontecem Numa situação Você não repete Uma professora Do Oziel Noturno Um dia Ela estava na classe A professora Ela viu um aluno Ela foi passar perto Ele estava Arbiscando alguma coisa Quando ela passou perto Ele amassou E jogou fora Ela pegou E era um bilhetinho De amor Para uma colega Ele congelou Aí ela chegou E sentou com ele E falou assim Escuta Eu estou entendendo O que você está dizendo Mas tua colega Talvez não entenda Porque tinha vários erros Porque Você quer Eu te ajudo A escrever o bilhete E ela sentou com ele E escreveu o bilhete Ajudou ele A escrever o bilhete E falou Bom, agora você entrega A hora que você quiser Isso Elaine Fez Um rash De bilhetes Na classe E terá bilhete Para a avó Bilhete Para a mãe Bilhete Para não sei quem Bilhete E eles acabaram Realmente Se alfabetizando Através do bilhete Olha A A empatia E a oportunidade Que essa professora Sentiu Mas se você chegar E dizer Ai, que experiência Maravilhosa Agora eu vou chegar Numa classe E digo Gente, vamos escrever o bilhete Não vai dar certo O que eu posso dizer Do meu projeto de ciência Na escola Que eu sempre falei Para os professores Foi o seguinte Eu não melhorei A didática De nenhum professor Porque o que acontece Com o professor Principalmente Na escola pública É que ele é extremamente Solitário Ele é muito livre Mas ele não tem apoio Nenhum E nesse grupo Ciência na escola A gente conseguiu Fazer um grupo De professores Que se suportavam Mutuamente E a gente fazia o que? A gente dava Para eles Um feedback A gente dava Para eles Uma possibilidade De trabalho E possibilitava Para eles Uma formação Que vinha Ao encontro Da inspiração deles E se você Traz uma coisa Que eles acham Que tem sentido Para eles Eles abraçam E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.